Pra que mentir Fingir que perdoar Tentar ficar amigos Sem rancor A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Pra que ousar de tanta educação Pra destilar Terceiras intenções Despeje sano meu mel Devagarzinho flor em flor Entre os meus inimigos Beijo a flor Eu protegi o teu nome por amor Em um pôr de novo Beijo a flor Não responda nunca O meu amor Nunca Pra qualquer um na rua Beijo a flor Que só eu que podia Dentro da tua orelha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada Com jeito de não sentir dor Prendi o choro e aguava o bom do amor Prendi o choro e aguava o bom do amor Prendi o choro 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 Prendi o choro